Amigos, vem mais um vídeo do nosso blog, ok? Eu estou vendendo essa carcaça aqui, que é só a parte plástica de um Xbox Launch, ok? Que deu 3RL, não tem a saída HDMI, aqui na carcaça, não tem o espaço para sair HDMI. E a carcaça acompanha esses componentes que estão sendo mostrados aqui. Acompanha também o cooler e o módulo RS, tá? Esse módulo RS está funcionando, o cooler também está funcionando, não foi modificado, ok? É o cooler original funcionando a voltagem original. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver interesse, na carcaça, vai estar anunciada no Mercado Livre. Obrigado.